Música Olá, você vai ver nesta edição reuniões em série. Veeadores passam o dia preparando emendas ao projeto da Prefeitura que prevê mudanças na cobrança do IPTU. Um projeto de lei em tramitação na Câmara quer tornar obrigatória a gravação do grupo sanguíneo nos capacetes e uniformes dos motociclistas. Isso agiliza quando, caso aconteça um acidente, o socorrista, a equipe de salvamento já vai identificar logo o tipo sanguíneo dele. E um debate público discute o legado do complexo do Maracanã, um ano após as Olimpíadas. Música E um dia após a aprovação e primeira discussão do projeto da Prefeitura que altera a cobrança do IPTU, os vereadores passaram o dia preparando as emendas que vão ser apresentadas. A previsão é de que a segunda votação do projeto do IPTU aconteça na próxima semana. Confira a reportagem de Simone Braga. Um dia após a aprovação e primeira discussão do projeto de lei da Prefeitura que reajusta o IPTU da cidade, a expectativa era que os parlamentares apresentassem as emendas na sessão plenária dessa quarta-feira. Mas, por falta de quórum, a sessão foi suspensa. Os vereadores estão trabalhando nas emendas que serão apresentadas. O projeto do IPTU foi pedido a retirada de pauta para hoje, para que abrisse uma janela para a confecção das emendas que os parlamentares estão fazendo agora, para que sejam elas discutidas com o governo. Então, o líder do governo vai pegar as emendas que nós estamos agora reunidos, nesse exato momento, vários vereadores, vários grupos, vários blocos reunidos, confeccionando as emendas, que serão apresentadas à fazenda para serem negociadas. Ou seja, o projeto vai ser, de alguma maneira, transfigurado, modificado, até chegar no contribuinte. A Prefeitura alega que precisa aumentar a arrecadação. No ano de 2000, o IPTU representava 33% da receita da cidade. Hoje, caiu para 20%. Atualmente, 1.932.000 imóveis são cadastrados na cidade do Rio de Janeiro. Mas quase 1.200.000 imóveis, entre lojas, salas comerciais, apartamentos, casas e terrenos, não pagam IPTU. Só na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, 169 imóveis não pagam IPTU. Na Praia de Botafogo, 3.128. Em Copacabana, 20.000 imóveis não pagam. Flamengo, 2.000, seguidos de Ipanema, 853.000, Leblon, 1.437.000 e Tijuca, mais de 2.600 imóveis isentos de IPTU. A Prefeitura diz que o projeto de lei corrigirá as isenções. Hoje, a cada 10 imóveis, 6 não pagam. Se o projeto for aprovado, de cada 10 imóveis, apenas 4 não pagarão. Já a oposição diz que em tempos de crise não é o momento para reajustar o IPTU e que a Prefeitura deve cobrar os devedores para aumentar a arrecadação. Uma planilha do Tribunal de Contas do município, apresentada na discussão do projeto, mostra que os 15 maiores sonegadores de IPTU do Rio devem cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão por 32 votos a favor e 18 contra. Na nossa concepção, o projeto de IPTU do Crivella não promove justiça fiscal. Ele não cobra mais dos que tem mais e cobra menos do que tem menos. Os imóveis mais caros terão aumento percentual muito menor do que os imóveis mais baratos. Então, nesse nosso entendimento, o mais importante seria pensar no imposto sobre propriedade mais progressivo, que gerasse justiça fiscal na cidade. É um projeto muito duro, né? É um projeto que, sem dúvida, é um projeto amargo nesse momento de crise, mas também a gente tem que ver que a gente está olhando um bem maior. Eu acho que há distorções graves na planta do IPTU, há uma desatualização de duas décadas, que nenhuma outra grande capital está há tanto tempo sem atualizar quanto o Rio de Janeiro, mas também esse projeto que chegou na Câmara, ele necessita de melhorias, de melhorias severas. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa quarta-feira. Projeto de lei do vereador, professora Dalmira, obriga concessionárias e empresas públicas e privadas a reconstituírem vias públicas. Os pontos de ônibus da cidade podem ganhar câmeras de monitoramento. É o que determina a proposta do vereador Zico. Projeto de lei do vereador, professor Célio Luparelli, busca capacitação técnica para conselheiros tutelares. E por iniciativa do vereador César Maia, Câmara do Rio homenageou a memória do militante político, Elcio Pereira Fortes, com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Os motociclistas que circulam na cidade do Rio poderão ser obrigados a gravar nos capacetes e uniformes o tipo sanguíneo deles. Um projeto de lei está em tramitação na Câmara Municipal e prevê que, em caso de acidente, os médicos vão ter dados mais precisos para fazer o primeiro atendimento. A reportagem é de Luciana Cabizieri. Os riscos para quem passa o dia em cima de uma moto são muitos. Na verdade, não é a profissão que é arriscada. Arriscado é o nosso trânsito do dia a dia, a falta de educação que existe nele, tanto da parte do motociclista como da parte das pessoas que andam de carro. Às vezes, esses motoboys precisam fazer um verdadeiro malabarismo no trânsito para chegarem na hora certa. Mas uma iniciativa pode ajudar a diminuir os perigos para a vida desses profissionais. É que está tramitando na Câmara Municipal um projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Esquerdo que determina a identificação do tipo sanguíneo e o fator RH na parte traseira e na parte dianteira do capacete desses profissionais. É fundamental essa identificação no capacete ou no uniforme do tipo sanguíneo. E isso agiliza quando, caso aconteça um acidente, o socorrista, a equipe de salvamento já vai identificar logo o tipo sanguíneo dele. Então, ao levá-lo ao hospital, chegando numa emergência do hospital, o médico que receber já sabeu o tipo sanguíneo, ainda não tem que fazer o exame para identificar, isso agiliza sem dúvida nenhuma. Caso ele venha passar por uma cirurgia, caso ele venha precisar de uma doação de sangue, agiliza e bastante. Pode salvar a vida dessa pessoa. A própria prefeitura pode incluir na sua regulamentação que os mototaxistas, no seu uniforme, no seu colete e principalmente no seu capacete, venha, seja lá inserido o tipo sanguíneo e o seu fator. A categoria reconhece que a iniciativa pode ajudar a salvar vidas. Bom, a lei é boa para a gente porque se acontecer algum acidente ou alguma coisa desse fator, já está tudo escrito no capacete ou até mesmo na roupa ou no colete, seria muito bom ser aprovada essa lei. É legal porque hoje em dia a nossa profissão está mais valorizada, que antigamente não era tão valorizada como a hoje. Isso é uma segurança para a gente, né? Esse acidente está na rua aí e quando temos um tipo sanguíneo no capacete seria uma coisa a mais que já é a nossa defesa, né? Traz uma segurança? Com certeza, é uma segurança a mais. Um aplicativo vem facilitando a ação dos bombeiros no combate ao fogo. Com apenas um clique no celular, eles conseguem identificar os hidrantes mais próximos dos locais de incêndio. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Quando a sirene toca, começa a corrida contra o tempo. Não basta apenas voar para o local da chamada. É preciso traçar uma estratégia para acabar com o fogo. Tudo em fração de minutos, segundos. Para isso, os bombeiros utilizam o SISGOR, um sistema operacional de gerenciamento de recursos hídricos desenvolvido pelo Laboratório de Geoprocessamento da UFRJ. Antes do sistema de gerenciamento e operacional de recursos hídricos, cada quartel tinha suas fichas de papel, onde eram catalogados todos os recursos hídricos, os seus hidrantes e cisternas, piscinas, da sua área operacional. Pelo SISGOR, é possível identificar os hidrantes e recursos hídricos mais próximos e os chamados pontos críticos, que são escolas e hospitais, por exemplo. O relatório sobre o estado de conservação e a capacidade dos hidrantes e das cisternas é feito pela própria corporação, nas corridas de área. O mapa mostra os 6.689 hidrantes, 1.686 pontos críticos e 8.023 recursos hídricos de todo o Rio de Janeiro. Agora, todas essas informações estão disponíveis no celular dos bombeiros, sem necessidade de conexão com a internet, graças a um aplicativo. Assim, eles podem tomar as decisões no local do incêndio, sem depender do centro de operações. Em regiões do estado que não tem um sinal adequado de telefonia e internet, ele pode acessar remotamente no celular, então todos esses dados ficam gravados no telefone, então ele consegue acessar sem nenhum problema, todos esses dados mesmo não tendo internet. E o principal desse aplicativo é o que ele localiza os pontos críticos, recursos hídricos mais próximos dele. Então, por exemplo, ele tem a sua localização determinada pelo GPS do celular, ele consegue localizar um hidrante a 100 metros, então o aplicativo vai dizer essa distância, vai mostrar o mapa e todas as informações já foram catalogadas anteriormente. Em um mês de uso, o aplicativo foi útil em pelo menos três grandes incêndios. Com a ajuda da tecnologia, os heróis podem ser ainda mais rápidos na missão de salvar vidas. Há um ano, o Maracanã era palco da festa de encerramento das Olimpíadas. O estádio recebeu alguns dos maiores atletas do mundo. Mas o que acontece atualmente? Qual o legado que os Jogos Olímpicos deixaram para o Complexo do Maracanã? A questão foi discutida durante um debate público na Câmara Municipal. A reportagem é de Vitor Galhardo e Sérgio Costa. Um ano após a Olimpíada, a grande discussão é o legado. O que pode ser feito com os equipamentos que receberam os maiores atletas do mundo? O vereador Renato Cinco realizou debate público para tratar exatamente desse tema. Participaram do encontro representantes da Prefeitura, da Sociedade Civil e índios da aldeia Maracanã. Se a gente olhar, a situação dos esportes na cidade ficaram piores. A gente perdeu o nosso parque aquático, perdeu o estádio Célio de Barros. Quer dizer, a gente tem uma regressão em espaços importantes. O debate teve como principal discussão o Complexo do Maracanã. Ali estão os estádios Maracanã, Maracanãzinho, Célio de Barros, Júlio de la Mare, além de uma escola municipal e do Museu do Índio. O projeto original para a Copa do Mundo de 2014 prevê a demolição dos estádios Célio de Barros e Júlio de la Mare. No local seriam construídos um estacionamento e um centro comercial. No entanto, o governo do estado voltou atrás, mas já não dava mais tempo. Os dois estádios estavam destruídos. Famoso pela sua piscina, o estádio Júlio de la Mare recebia projetos sociais. Rosângela, que mora em frente ao estádio, era uma das frequentadoras. Ela lembra com tristeza do parque, que hoje está fechado e precisando de obras. Era um lugar que não podia parar. Era um lugar que não podia ser deixado como está, abandonado do jeito que está. Era um lugar que tinha todo um projeto voltado pelo governo e que também poderia ser, como era antigamente, até particulares usarem ali, porque é um espaço muito bom. Já a ex-atleta Edneida lembra com carinho dos tempos que corria nas pistas do Célio de Barros. Ela foi campeã brasileira de pentátulo no estádio. Depois, ali mesmo, deu aulas em projetos. Hoje, Edneida não tem aonde treinar e passar seus conhecimentos. Quando a gente fala que a gente luta por um equipamento, não é o equipamento que está na visão do global. A gente luta para transformar a vida e a gente precisa desse equipamento para transformar essas vidas, sim. Outro tema discutido no debate foi a questão do legado olímpico nos demais equipamentos. O parque olímpico foi dividido. A prefeitura ficou responsável pela Arena 3. O Ministério dos Esportes passou a gerir as arenas cariocas 1 e 2 e o velódromo. O estádio aquático e a Arena do Futuro foram desmontados. O Centro Olímpico de Tênis é administrado pela Confederação Brasileira de Tênis. Já o Parque Radical em Deodoro também será gerido pela Prefeitura. A subsecretária de Esportes do município garantiu que é preciso aumentar o orçamento para manter os equipamentos olímpicos para o próximo ano. A pasta teve, esse ano, 62 milhões de reais. Para 2018, a previsão é que esse valor dobre. Não podemos passar outro ano fiscal sem dotação orçamentária para esses parques. Já discuti com a Fazenda, com a secretária Maria Eduarda, que é impossível manter o mesmo orçamento com três novos equipamentos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui.